Olá, meninas! E então, hoje eu vou fazer uma gargantilhazinha, uma choque, e vou usar esse trançadozinho aqui, ele imita um corinho, tá? Esses pingentes, esse fecho aqui, é um fecho de imã, mas pode ser qualquer outro fecho que sirva pra esse trançadinho aqui, tá? Essas canequinhas, argolas, alicates e tesoura. Aí, uma colinha também. Primeiro, a gente vai medir o tamanho do nosso pescoço e vamos cortar essa cordinha. Cortar aqui. Com muito cuidado, porque quando a gente corta, normalmente ela se desfaz, né? Ela vai se desmanchando, como essa aqui, ou como esse lado. Aí, fica bem difícil passar a caneca, né? Então, como eu cortei agora e segurei, agora eu já vou colocar, já vou passar aqui, ó, nas canequinhas, tá? Uma. A gente vai girando assim, ó. Daí, ela vai entrando. Então, vamos colocar todas aqui, olha só, são oito. Olha só, já coloquei todas as canequinhas. Vamos pegar a argolinha, abre e coloca o pingente aqui. E depois, colocamos aqui nessa argolinha da caneca. Agora, vamos colar esse fecho aqui, ó. Eu vou usar essa cola, mas você pode usar a cola de dois componentes. Pode usar essa cola ou a outra que você tenha. Coloco aqui, ó, ali, seguro um pouco. E faço a mesma coisa desse outro lado. Eu posso colocar a cola também, ó, direto aqui no... No fecho. Olha só. Segura um pouco. Tá vendo? Ela não fica correndo, né? Ela fica segura aqui. Mas, caso ela fique refogada, você pode colocar uma gotinha de cola. Olha só, então, terminamos aqui a choque. Tá? Ela ficou dessa forma. Ficou linda. Realmente, ela é uma graça. Muito simples de fazer. Mas, é bem bonita. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta. Compartilhe. Deixe aí nos comentários o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto